Depois ele foi pro meio mesmo, aí o bota pro Mariano, a posição é boa, Mariano, pro fundo, sentou pro Jardim pra trás, pede, sai pro jogador, sobrou o Wellington! Tidado de uma escapa, bola pra ele, entrou uma escapa de pé esquerdo, ajeitou pro Wellington, vem por cobertura, golaço! Medida pro Camisa 11, que teve uma inteligência danada, percebe o João Carlos fora do gol? Palmas, o juiz autoriza, pênalti pro Fluminense, lá vem o Wellington, na cobrança bateu! Sorosa tentou um passe pro Henrique Dourada, a bola é boa, calcadar pro Douglas, dividiu, sobrou com o Wellington! Wellington, vai pra cima o Wellington, de novo pra trás o Douglas, ali a bola enfiada pelo Sordosa, Léo por baixo, achou-se pro... O Lucas, oi, o Lucas, com o o INSwald, Lucas, cara, cara, bateu cruzado! Goooool! É! O Cunez, o 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 o. O Lucas, aí com o salí do primeiro palco, dá o gol! Produtos e batismo de experiências exclusivas, o Wellington Silva, Pedro Drip aqui pro gol! Goool! Mariano, que linda tá pela! Abriu, a bola é boa, pediu o Nenê! Erra o gol! Wellington! Gol do Fluminense! O Wellington ficou com ela, vai pra cima da barcação, derrota o pé direito, o Wellington bateu pro gol! Ela vem no gancho, força demais, tinga gancho, olha só o Wellington Silva, bota na frente, bota no gol de destino! Igor Julião levantou a cabeça por uma segunda trave, atenção, Egídio bateu, a sobra é do Wellington! Pênalti pelo Wellington Silva, bate o Wellington, de prexão bateu, pênalti! Gol!